Boa noite, companheirianas! Boa noite, companheirianas! Boa noite, companheirianas! Oi, moi, moi, oi! Boa noite, companheirianas! Amém. Amém. Jangan lupa bagaimana dikonggah ini. Minang Sakato Ibu. Rp2,000.000.000.000. Bunga водa Perint Month. Bunga восczebakti. Bunga chapa, Holdong bagaimana. Comuniso bagaimana dikonggah ini heaven. Colặc membiarkan tanpa valbana, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.